Pernambucano, 61 anos, advogado, ex-deputado federal, empresário do ramo de seguros e presidente do Esporte Clube Recife. Este é Luciano Bivar, candidato à presidência da República pelo Partido Social Liberal. Entre as propostas de governo do PSL, a pena de morte explica. Também propusemos também, eu quando estava na Câmara, a pena de morte, crime de sequestro seguido de morte. Só nesse caso específico. Ainda na área da segurança pública, o candidato do PSL propõe a instalação de mini-quartéis em todas as favelas do Brasil e a privatização dos presídios. Será entregue a essas empresas de segurança sob a supervisão do governo. O sistema prisional deixará de ter uma superpopulação nas cadeias, evitando muitos motins e assassinatos. Luciano Bivar também pretende acabar com o imposto de renda. Em seu lugar, sugere a criação do Imposto Único Federal. O brasileiro, por exemplo, a partir do próximo ano, ele não vai mais declarar imposto de renda. Nenhuma pessoa jurídica vai ter mais desconto de confins, INS e também imposto de renda. Essa reclamação vem toda através desse Imposto Único Federal. Você dá uma alíquota de 1,7 de imposto para o emissor do cheque e 1,7 para o credor. Com a alíquota total de 3,4, você vai substituir todos esses impostos federais. Caso seja eleito, o presidenciável do PSL vai suspender a dívida externa. Em troca, oferecerá aos credores a concessão de uma grande estrada cruzando o Brasil de norte a sul. A gente pode eliminar imediato a dívida que nós temos de 170 bilhões de dólares com a grande obra de uma autoestrada estilo europeia de norte a sul do país. Essa autoestrada vai custar um valor estimado ao que a gente deve hoje, de 170 bilhões de dólares. Então esses credores de 170 bilhões de dólares vão ter que emprestar mais 170 bilhões de dólares para receber isso em retorno em 50 anos, através de pedágios. O candidato Luciano Bivar acrescenta que pretende diminuir o tamanho do Estado, extinguindo ministérios, congelando a realização de concursos públicos e reduzindo o número de deputados e senadores. Para divulgar estas e outras propostas, o PSL terá cerca de dois minutos diários no rádio e na televisão. E Bivar espera arrecadar 60 milhões de reais para colocar a campanha na rua. Agência Rádio Web, de Brasília, Apolos Neto.